Após dançar Louvezinho, Nelly Furtado negocia direitos da melodia da música com brasileiros. Quem ouve com atenção o refrão da música Louvezinho, que foi um dos sucessos do carnaval deste ano, já consegue pegar no ar que a canção se parece com o grande lit dos anos 2000. A faixa da carioca Tracy, que viralizou nas redes sociais e ganhou até coreografia. Usou um trecho da melodia da música S.A.Y. Witterite, lançada em 2006 pela canadense Nelly Furtado. A cantora chegou até a dançar o hit, mas depois pediu os direitos autorais da música, segundo o G1. Há dois dias, a canadense publicou um vídeo no TKTOK dançando o hit com Churrasco e Vanessa Lopes. Ao lado de um homem, a cantora tenta fazer os passinhos que viralizaram a música no Brasil. Arroba Nelly Furtado Oficial de Tweet Arroba Vanessa Lopes Brasil Louvezinho? Louvezinho, Tracy. As pós a descoberta da cantora, as duas partes negociam um acordo de forma amigável. A mensagem da equipe de Nelly chegou para a WK, compositor principal da música da Tracy. Logo depois do carnaval, eles ainda estão acertando os termos do contrato. Estou aberto para negociações. É bom para mim saber que a música já chegou na artista porque propaga meu trabalho, disse WK ao podcast do G1. Tchau, tchau.